Cove Dule Black Ops Cold War ganha data, terá crossplay em todas as plataformas e novo trailer mostra gameplay no PlayStation 5. Seja bem-vindo ou bem-vinda, meu nome é André e vai começar mais um Viva News. Pessoal, Activision anunciou a data de lançamento para Call of Duty Black Ops Cold War. O jogo chegará em 13 de novembro para PC, PlayStation 4, Xbox One e terá duas edições. A edição standard estará disponível por R$ 230 na Battle.net, R$ 280 na Microsoft Store e R$ 250 na PlayStation Store. Já a edição definitiva custará R$ 350 na Battle.net, R$ 400 na Microsoft Store e R$ 350 na PlayStation Store. Todas as versões garantem acesso ao beta, caso faça a pré-venda. Galera, a diferença está na inclusão de dois pacotes de conteúdos adicionais na edição definitiva, como acesso à primeira temporada do Passo de Batalha. O Charlintel diz que Black Ops Cold War terá crossplay em todas as plataformas, incluindo PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One e PC. Em outras palavras, podemos jogar com todos os nossos amigos, independente da plataforma. Além disso, seu progresso será mantido se passar para as versões de PlayStation 5 e Xbox Series X. Pessoal, Activision também tem planos de lançar todos os mapas adicionais gratuitamente e vários conteúdos para o multiplayer e modo zumbis que vai regressar no novo jogo. Black Ops Cold War vai jogar os fãs nas profundezas de uma batalha geopolítica da Guerra Fria, no início dos anos 1980. Nada é o que parece na emocionante campanha para um jogador, em que os jogadores ficaram frente a frente com figuras históricas e verdades inconvenientes em batalhas ao redor do mundo, passando por locais emblemáticos como Berlim Oriental, Vietnã, Turquia, a sede da KGB e muito mais. Tenha um arsenal de armas e equipamentos da Guerra Fria para a próxima geração do multiplayer em Black Ops Cold War. Participe de operações secretas como um operador de elite, usando as melhores ferramentas disponíveis para sua função, como uma variedade de experiências que vão de pequenos embates a batalhas intensas com veículos. Desvende as experiências sombrias da Guerra Fria, responsáveis por uma ameaça zumbi, que pode ser enfrentada em intensos jogos cooperativos com seus amigos. Galera, o primeiro trailer de Black Ops Cold War, que vou deixar na descrição desse vídeo, mostra o gameplay no PlayStation 5, que é referido brevemente no trailer. O trailer mostra diversas sequências de ação do modo campanha, uma continuação direta dos eventos do primeiro Call of Duty Black Ops. Ele também deixa uma dica que o multiplayer será revelado em 9 de setembro. O que você achou do primeiro trailer de Black Ops Cold War? E não se esqueça, comente, deixe a sua opinião, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso aí pessoal, mais um Viva News Ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima.